Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E vamos para mais um episódio aí da festa das pinhatas Vamos lá Vamos lá O que a gente consegue fazer hoje aqui? O que a gente consegue fazer hoje? Nossa, eu odeio esse papagaio Esse papagaio é complicado Tá ficando bom o negócio Olha O feijão ali manda para dentro da água Ha, 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 gostei Ele manda na diagonal Interessante Vamos lá, mais um Descubbies Eles estão vindo Eles estão vindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso?